Bom dia, bom dia gente, olha só, mudamos, mudamos da nossa floresta encantada para a nossa praia, isso aí, porque agora você entrou de férias, eu também estou de férias aqui no Mundo da Imaginação e a gente agora vai passar do dia 31 para o dia 1º aqui nessa praia, fazendo tudo que a gente tem direito, brincando, cantando, curtindo as nossas histórias, tudo isso aqui no Mundo da Imaginação. Tudo da Imaginação para vocês, tá? Agora, para começar o nosso programa do dia 31, eu vou ler uma coisa que eu li na internet, que é livro da Madre Teresa de Calcutá, eu mudei um pouquinho para que vocês possam entender o dia em que eu achei tão bonito, tão bonito, olha só que legal. Se você é gentil, o povo pode acusá-la de egoísta, interesseira. Seja gentil a si mesmo. Se você é uma vencedora, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesta e franca, o povo pode enganá-la. Seja honesta e franca a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, o povo pode sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Dê o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante para o povo. Dê o melhor de você assim mesmo, pois no final de tudo, você não vai prestar contas com o povo. Vai ser entre você e Deus. Então, Deus proteja a todos vocês e sejam bastante felizes sempre. Obrigada. Vamos começar o nosso programa em alto astral, porque hoje é dia 31. 31 de dezembro. E de 2003, está acabando o ano, galera. Aumente o seu volume, porque todo mundo tem que estar de bem com a vida. Uhul! Bom dia, Brasil! Chega mais na nossa praia, aqui no Mundo da Imaginação. Uhul! 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 Tudo bem com a vida? Tudo bem ao te encontrar? Tô feliz pra tudo. Tô feliz. Bom dia! Bom dia! Epa!